Aproveitando que é outra das perguntas que fizeram para mim por e-mail, é como colocar a voz para fora? Como fazer com que a minha voz tenha potência? Isso não é gritar. Eu vou conseguir potência na minha voz quando eu tiver uma boa colocação, quando eu tiver uma ressonância boa. Se eu ficar berrando, eu não vou ter uma boa colocação. Para isso, o que eu preciso fazer? Exercícios de ressonância, de respiração, de articulação. Então, sempre estamos voltando para a mesma coisa. Por isso que o meu curso chama Fundamentos da Técnica Vocal. Quando você cobrir tudo isso, tudo vai começar a fazer sentido, porque cada parte do teu corpo vai fazer o que deve fazer. De qualquer forma, tem um vídeo que se chama Como Cantar com a Voz Colocada, eu acho uma coisa assim, no meu canal, no YouTube, que fala exatamente sobre essas questões de colocação da voz.